O que você quer de mim? Só te seduzir com os meus peitos. Afinal você não vê nenhuma em três temporadas. Não preciso dessas tetas verdes, a Belly é mais madura. Você não conhece o bom da vida, Rampel? Não é todo dia que um abacate fica sem de você. Eu posso ser verde, mas sou muito mais matura que aquele bebê que você chama de namorada. Eu gosto é das novinha. Cala essa boca, viado. Eu sei bem disso, seu velho tarado. Seria tarado se elas não me quisessem. Queridinha. Eu sei, viado. Todas as novinha querem a sua daga. É porque é de couro. Irmãs Van curtiu isso. Em Oz eu sempre ouvi falar que ela ama o couro. Não. Emma é Saviour, essa história de couro é influência da Evil Queen. Emma amava mais Sá, é minha norinha querida. Pobre Rampel. Acredita mesmo que Emma e minha cista nunca tiveram nada? O couro reina. Emma é sapatão. Aceita que dói menos. Metirosa. É verdade mesmo, abacate. Claro que é. Eu sou a única hétera dessa família, porque até a mamãe gostava do couro. Cora? Isso explica tudo. Obrigado. Por quê? Por ter me mostrado o couro dessa família. Eu jamais teria descoberto se não fosse você. Não siga o couro. Seja a esperança. Não se preocupe, love. Diferente da minha, ligou o cista. Eu prefiro adagas, por isso tenho a sua. Vamos aproveitar. Você tem minha adaga e quer se vingar da Regina. Ela ficaria com inveja, pois nunca foi pega por mim. Eu devia saber. O amor pela adaga é mais forte que eu. Pensei que depois de tantos anos, você tivesse largado a viagagem. Mas vejo que você continua se encontrando com o Hulk. O que é meu amor? O Jolly Roger é nosso ninho de amor. E você, seu abacate homofóbico, não vai destruir nossa felicidade nunca mais. Seu viadinho. Aproveite o gancho, pois vocês nunca mais verão essa adaga. E você, seu abacate homofóbico, não vai destruir nossa emoção. Obrigado.